Fala galera de Alineaga, beleza? Sou que tem de mimosa, aqui é o Operadorzinho Rosa Se eu fosse vocês, eu já deixava aquele like Que hoje, hoje a gente vai brilhar Hoje nos tornaremos estrelas Nossa, os caras se matando Ah, mataram o Brony rapidinho, porra É, ué Quem atirou em mim? Foi o Leo Chip, mano, eu juro, não fui eu Para de olhar pra mim Foi! Ele tem cara de filho da puta mesmo Tem, porra, eu já olhei pra ele e achei estranho Muito bobo ele, bobão Ele tá me olhando aqui Deve ter sido ele mesmo Não, mas foi mesmo, sem sacanagem Eu atirei nele antes, não vou mentir Mas eu não acho que ele tenha atirado em você Propósito Eu acho que ele tava... Mata ele, tí, pronto? Acabou com isso Ai, caralho Mandei meu dronezinho Vamos ver se eu consigo deixar alguém Embriagado Estão entrando por onde esses caras? De onde? Boa pergunta Já tem gente dentro, velho Tô chegando aí com meu dronezinho Nossa, passa dronezinho, passa Tem que fazer a dieta Opa, aqui Nossa, o cara do teto Tudo dos teto Vou embriagar um Ai, droga Embriaga Embriaga, papai Ah, ele quebrou meu drone Fica da mãe Ah, não Agora você vai levar bala Mano, os caras tão capturando Os caras... Os caras capturaram Não bota uma fé, mano Eu... Eu mosquei Eu simplesmente mosquei, mano Humilhação Humilhavi nem cocaína do teto É que agora que eu percebi É pra proteger a área Não é pra... Pra plantar bomba Eles chegaram na área E já começam a proteger, mano Ah, não Eu vou pegar, então Capcom Porque eles vão ter que entrar na área Perfeitamente Perfeitamente Então, pera Eu vou de Frost Ah, já pegaram o Frost Já pegaram Vou de Mose Nananana Vou de Eco Eco, boa Eco é nojento, mano Adoro jogar com bicho nozento Nozento, asqueroso Nozossa Fedido Rançoso Suado, cheio de poleno Embaixo da teta Puro lento Puro lento Nossa, você jogou demais, sorry Beleza, desse lado aqui Eu acho que estamos sempre Aí os caras vêm tudo pelo teto Ninguém cai nas armadrilas Nossa Eu vou ficar dentro dessa banheira, pera Não sei se valia nem a pena Reforçar isso aqui, mano Puta que pariu Eu já vou morrer Não vai, ti Não diga isso Não Fé em Deus Que ele é justo Hey, irmão Nunca se esqueça Hey, irmão Hey, irmão Bom Tá tudo fechado Eu fiquei pra fora Nossa, mano Que que cê fez, ti? Cara, na hora que eu fui puxar a mira, velho Vou ficar coachando aqui, ti Tá Vou te ajudar a nos levar à vitória Opa Tem um por fora Espotei aqui, ó Ó, tá entrando, tá entrando Nione, Nione Tá espotado Tem, 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 tem Tá entrando porra nenhuma, não Opa, tem um aqui dentro já Plow Espotei também É Rapaz Isso é o que eu posso fazer Acabou as câmeras Você consegue usar a minha câmera? Do seu drone? É Sim, se você mandar ele pra um lugar Que dá pra ver alguma coisa Eu vou receber Boa 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 Uh, bitch Peguei a assistência ainda Não sei por que É um agente aliado vivo Ti, cuidado É você ou você mesmo? Os inimigos estão protegendo o container Ah, tava cegasse Bangaram na cara, do ti Agora nós invade Agora eu quero ver segurar Quero só ver Segurar o poder Cara, já vai acabar Será que vai ser tão rápido assim, mano? Não, não vai acabar não, porra A gente tem que ganhar essa aqui, porra Ah, sempre que a gente fala isso, acontece o oposto Não, temos que perder essa, Tiffy Vamos perder essa, vamos ouvir isso Perder essa dá tempo de jogar mais uma Perfeito Gosto do seu jeito de pensar Vai, Diana Ah, não Aham Que? Naruto, você não assiste, né? Naruto, você não assiste, né? Não Naruto é desejo de criança Os naruteiros todos loucos aqui Os caras barbados com 35 anos Não, aí você tá tirando, velho Meu sobrinho já tá dando voador naquela porta Olha o cara que ele falou do Naruto Por que que você falou da puta pra lá? A mãe dele segurando ali pelos bracinhos Me solta pra te matar ele Fazendo sinal dos jutsu do garoto Cuspindo na porta, achando que vai fazer um katon Ah, você nem sabe o que eu tô falando Ah, mas eu sei o que é Rasengan Aí, pronto Aí, ó Cuidado com os felos que botam a cabeça Pra fora, hein? Vou caminhar clone Tô dentro de Yes Oh boy É, banheiro aqui aparentemente safe É, é isso aí mesmo Vou entrar Entrei Ah, caí Caralho Caralho, não Mano Vai dar tempo de jogar mais um Levanta eu aqui, tio Levanta eu Levanta o cara ali, velho Que pariu Morreu? O cara rushou em nós É, tio, vai ter que ir pra próxima Eu vou ir pra câmera do pico Ah, você já foi Eu não fui, mas morri muito Já tá enterrado o pessoal do velório Já foi embora Comeram todos os docinhos As flores tudo apodrecendo Nossa, nossa, nossa Achei que o cara ia rushar lindamente ali Apesar que tá dois contra um Ainda há uma esperança Ah, claro que já Ainda tem um minuto e vinte Pra eles trabalharem nesse round aí O que que esse cara tá fazendo? Eu também não tô entendendo Ah, meu deus O diamanta tá doitinho Ele tentou quebrar o escudo blindado com a coroa Não dá, velho Pode crer, mano Nossa, daí tá mais ligeiro Já vi o bagulho do eco ali Aquilo lá eu jamais diria Nossa, ele Amigo Que que esse recorre, ô Que mancada Matou na tocha Aê, porra Nossa, que jeito horrível de morrer, cara Humiliation Humiliation, mano Fatality Vamos trabalhar nesse round aí, tem ou não? Bora Não, mas agora vamos de verdade mesmo Esquece entretenimento Beleza Ó, peguei Blackbeard Agora, ó, meu humor foi pro caralho Porque eu vou concentrar o meu cérebro em Mira e atira Boa Não fala com a gente, então A gente tá concentrado É duas coisas Foi do round e a gente se fala aí, viu? Comentários Beleza, não É duas coisas só que tá na minha cabeça Mira e atira Mira e atira Mira e atira Chega na padaria Por favor Mira e atira Mira e atira Vem dois quilos de mira e atira Pelo amor de Deus, tô precisando Tá faltando Meu deus, eu não matei ninguém É Lá, 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 lá Nossa, eu matei três Não sei como Não, ultimamente você tá desempenhando bem no Rainbow Six Eu não sei o que tá acontecendo, mano Deve ser porque Sai do meu colo, filho Deixa eu jogar Aham Deixa eu ir na frente Deixa eu ir na frente Deixa eu ir na frente Ai, ai, ai Foi mal, filho Tá na esquerda Tá na esquerda Tá na esquerda Peraí Meu deus Nossa O que que houve? Mano, acabou a bala Meu caralho O cara papou Meu miojo Finil Mais um Tem um atrás aqui E tem um à direita Ah, eu escutei o cara vindo, velho Na Amalone De último eu fui pra segundo Tá bom demais Vai, o que que tá acontecendo? Ué O que que foi, filho? Cadê? O que que houve, filho? Sei lá Tô tentando procurar alguém Não acho Ninguém O que que você say Vai Ai, ai Na tua frente Puta que pariu Viado Não acredito Você viu Cara Você viu Você deu um passinho Ele já foi na tua direção E acabou, né? Eu descoberto Não Acabou mesmo Ti, você passou na minha frente Isso aí, ó Aí, ó Ah, mas tá na frente Do ti Não quer dizer grande coisa Filho da puta Ô, que porra de pinga é esse, mano? A gente tá jogando Quanto a boluda, ó Ah, é por isso Ah, tá explicado Essa daqui não vale Ah, então Aí, ó Pessoal Não adianta nem reclamar A gente tava com o pingue muito alto Sim Totalmente Totalmente elevado Totalmente elevado Ao contrário da Gamma Plum Então, galera Esse vídeo vai ficando por aqui Eu acho que aquele negócio de desempenhar Tá vindo uma vez A cada seis meses, né? Então vocês podem esperar lá pra Novembro Opa A gente brilhar de novo, hein, mano? Ou quem sabe no próximo Eu não sei Não sei Dê as dicas aí O que a gente precisa melhorar Não, esquece Não dá dica, não Eu sei que vocês vão falar A pessoa melhora tudo Nasce de novo Só precisa nascer de novo Ou trocar de cérebro Isso Rapidez aí Tá te faltando Mas é isso Quem curtiu Deixa aquele like Compartilha nas redes sociais E Ah, agora é essa vez, né? Eu confundi minha cabeça Falei demais, mano É, falou demais Você não me passou a bola ainda Toma a bola E se você não é inscrito aqui no canal Da Ubisoft Brasil ainda Inscreva-se E nós se vê na próxima Um beijo e tchau Um abraço Até a próxima E tchau